Você tem vontade de oferecer pé de galinha para seu cachorro, mas não sabe como oferecer. Se é correto oferecer para seu cachorrinho, eu vou te falar, mamães e papais, que você pode oferecer se pede galinha. Tem várias formas que você pode oferecer o pé de galinha. Uma forma é cru. Nunca oferece osso cozido, mamães e papai, nunca, porque podem perfurar um órgão do seu cachorro. Então, se você for oferecer cru, ele tem que passar antes por um processo de congelamento de pelo menos 5 dias depois de congela e ofereça, sempre observando o seu cachorrinho. Lembre-se que eles são seres canívoros, então eles têm a capacidade de desfazer ossos no estômago. Mas aqui, mamães e papais, eu não vou falar sobre o pé de galinha cru. Eu vou passar para vocês uma receitinha que é uma excelente colágeno. Faz muito bem para as articulações do seu cachorro, para a pele, para os ossos, para as unhas, para os olhos. Ele é excelente. A receita é gelatina de pé de galinha. Aqui, ó. A gelatina do pé de galinha, mamães e papais. Então, fique comigo no vídeo todo que eu vou mostrar passo a passo como você fazer essa gelatina para o seu cachorrinho. Um excelente colágeno. E vamos lá com a receita. Para essa receita, mamães e papais, é claro que vamos utilizar pé de galinha. Eu só vou usar pé de galinha, mas tem algumas mamães e papais que gostam de adicionar alguns temperos. Quando eu falo de temperos, são coisas naturais, né? Como hierbas, como coentro, hortelada. Você pode adicionar, você pode adicionar safran, cúrcuma, ok? Mas eu só vou usar o pé de galinha mesmo. Aqui tem um quilo, sem unhas. Eu já pedi sem unhas. Então, pesa sem unhas. Quando você for comprar. Se tiver unhas, é só cortar. Super fácil. A gente vai colocar tudo na panela de pressão. E depois de colocar na panela de pressão, vamos colocar água até tampar o pé de galinha, mamães e papais. Tem que ficar tampado. Aqui falta um pouquinho mais. Vou adicionar um pouco mais de água. E agora, com mamães e papais, ficou tudo muito bem tampado. Vamos tampar bem a panela de pressão. Cuidado com a panela de pressão, mamães e papais. E eu vou deixar por aproximadamente uma hora. Mas depois, quando já estiver pronto, eu vou te falar exatamente o tempo que eu deixei. Porque hoje tem que ficar bem molinho. Porque a gente vai colocar no liquidificador depois, tá bom? Então, bora lá ao cocimento. Vou botar para cozinhar no fogo alto. Quando pegar pressão, eu vou baixar para o fogo médio. E eu volto aqui para falar para vocês, quanto que realmente ficou no fogo para ficar molinho, molinho, para fazer no liquidificador. Prontinho, mamães e papais, ficou uma hora e meia aqui na panela. Não tem que ficar assim, ó. Oso está quebrando. Para vocês colocar agora no liquidificador. O seguinte passo, né? É colocar todos os pés no liquidificador. Se vocês viram aqui, ó. A criançada aqui, ansiosa. Vamos colocar todo no liquidificador. E eu vou colocar um pouco do caldo aqui para conseguir liquidificar tudo. Aí, mamães e papás, coloquei no ponto, né? De tampar aqui as patinhas. Agora vamos a liquidificar tudo. Pronto, mamães e papás. O seguinte passo é colocar na peneira. Isso é muito, mas muito importante, mamães e papás. Porque se ficar algum pedacinho de osso, vai ficar aqui na peneira. Vocês têm que colocar na peneira, sim ou sim. Ok? Colocamos. E prontinho, mamães e papás, passei tudo na peneira. Isso é um passo, assim, importantíssimo. O mais importante é de toda a receita. Que agora vou deixar na geladeira por 15 minutinhos. E já volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Prontinho, mamães e papás. Olha só como ficou a gelatina. Deixa eu falar para vocês. Eu usei esse refratário, né? Para colocar a gelatina. E como ele é muito fundo e grande, demorou mais do que 15 minutos em estar pronta. Demorou aproximadamente uns 45 minutos. Mas depende do refratário que você utilizar. Então preste atenção com isso. Mas olha aqui, mamães e papás. Aí, ó. A textura da gelatina. Vou dar aqui para a pipichina. Ah, a pipichina adorando a gelatina. Essa aí, pipichina. E é isso, mamães e papás. Lembre-se, sempre oferecer com moderação, como petisco, ok? Você pode até introduzir na razón, se quiser. Está aqui o Pacho pedindo. E espero que vocês tenham gostado da receita. Nos vemos na próxima dica.